Música Preciso tanto de um filho seu Olá amigos da história, estou de volta A música Preciso Tanto de um Filho Seu Paulo Sérgio fez para sua esposa Raquel Isto antes de Rodrigo nascer Posteriormente, quando Rodrigo nasceu Paulo fez a música Quero Ver Você Feliz E mais tarde, Rodrigo interpretou a música A primeira canção, Respondendo ao Pai Dia, mês e hora em que você nasceu Relembro os bons momentos que você me deu Quando Paulo Sérgio faleceu em 1980 Rodrigo tinha apenas 6 anos de idade A morte do cantor abalou profundamente o menino Mas o que aconteceu com ele? Qual sua história? É este o vídeo de hoje Ah, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho Eu sou Marconi Miranda Pega aquele cafezinho e vamos para a história Nascido em São Paulo No dia 23 de maio de 1974 Rodrigo Macedo é o único filho do casamento De Paulo Sérgio com Raquel Teles Eugênio de Macedo Na época, Paulo já era pai de Paula Amara Que veio a falecer em 2011 E pai também de Jaqueline Lira Fruto de relacionamentos anteriores A morte do cantor abalaria profundamente Rodrigo Então com 6 anos de idade A respeito da separação matrimonial com Raquel Ocorrida em 78 Também dos compromissos artísticos que o cantor tinha Ele sempre procurava manter uma relação próxima e afetuosa com o filho Abatido, o menino encontrou alegria ingressando na arte da prestigitação Incentivado pelo mágico Rocan Conhecido como o mágico dos dedos de ouro A brincadeira de criança foi sendo levada a sério E Rodrigo cada vez mais interessado pelo aprendizado de novas técnicas de ilusionismo Desse modo, passou a apresentar-se publicamente E a participar de concursos infantos juvenis de mágica Foi o mágico Rocan, nesta época Que ajudou muito o menino Ensinando a ele números de mágicas Paralelamente aos 9 anos de idade Uma nova oportunidade se desenhava na vida do pequeno Rodrigo A possibilidade de tornar-se cantor profissional Já fazendo o uso do nome artístico que o consagraria Paulo Sérgio Júnior O menino gravou um compacto com duas músicas Primeira canção Uma espécie de releitura do maior sucesso musical de Paulo Sérgio E Eu Queria Uma mensagem pacifista expressa sob a ótica de uma criança Em 1984, através de uma matéria vinculada ao programa fantástico na Rede Globo de televisão O Brasil conheceu o talento de Paulo Sérgio Júnior Nesta época, o garoto apresentou alguns números de mágicas E cantou o sucesso primeira canção O filho de Paulo Sérgio, este menino Rodrigo, está com 9 anos E vem participando de festivais de mágica Em 1988, Rodrigo ainda participaria de uma coletânea musical Dirigida ao público infantil Interpretando a canção Mágico do Amor No entanto, quando as oportunidades no cenário musical começaram a aparecer Ele passou a dedicar-se integralmente à arte do lisionismo Período que culminou também com seu afastamento da mídia Rodrigo, então, começou a fazer shows de mágica E acabou deixando a música de lado Rodrigo Macedo se tornou mágico profissional E realizava apresentações em eventos na região de Estorocaba, interior de São Paulo Longe dos holofotes e da superexposição Alcançada na década de 80 em função do mega sucesso Quero ver você feliz Rodrigo residia na pacata cidade de Iperó Cerca de 120 quilômetros de São Paulo Em 1987, a Copacabana, última gravadora de Paulo Sérgio Reuniu um grande elenco de astros da música popular Para homenagear, através da gravação de um disco tributo Aquele que for o principal artista de seu cast A proposta ambiciosa para os padrões tecnológicos do segmento fonográfico nacional da época Foi introduzir novas leituras para alguns dos grandes sucessos do vasto repertório de Paulo Sérgio Que foram rejuvelecidos por arranjos contemporâneos concebidos, então, pelo maestro Valdomiro Lanck O disco, denominado genericamente de Paulo Sérgio e Amigos Foi, sem dúvida, um marco da produção musical brasileira Há fora o notável resultado comercial alcançado Cerca de 500 mil cópias vendidas O álbum, Paulo Sérgio e Amigos Contou com alguns doetos memoráveis Como Índia, participação especial de Perla Pelo Amor de Deus, participação especial de Martinha Capela, participação especial de Chitãozinho e Chororó Última Canção, participação especial de Antônio Marcos No entanto, a participação de Rodrigo, filho do cantor homenageado Eternizou-se na memória afetiva de milhões de brasileiros E as canções tão lindas de amor Que eu fiz ao luar Quanta saudade Sorriso muito triste Minha bela, meu amor A canção Quero Ver Você Feliz Composta por Paulo Sérgio e Carlos Roberto Com o intuito de saudar o nascimento do filho do cantor Fora gravada 12 anos antes Incluída no álbum Paulo Sérgio, volume 9 Sempre vou levar comigo tudo Para a nova gravação, Carlos Roberto modificaria duas estrofes da composição original De modo que Paulo Sérgio Júnior pudesse expressar sua gratidão e saudação ao pai falecido Quero Ver Você Feliz tornou-se um sucesso radiofônico meteórico Tendo sido uma das canções mais executadas no país no ano de 87 Não, por acaso, esta música é considerada, dentre as cerca de 200 músicas gravadas por Paulo, a segunda mais lembrada pelos fãs Infelizmente, Rodrigo Macedo veio a falecer no dia 26 de novembro de 2016 Com apenas 42 anos de idade Em decorrência de complicações de esclerose múltipla A doença foi descoberta quando Rodrigo tinha apenas 6 anos de idade Ainda em 1980 Quatro meses após o falecimento do pai No site, sempre organizado, encontrei uma matéria onde a mãe de Rodrigo fala sobre o filho Meus agradecimentos a todos que estiveram presentes no velório, na cremação, na missa de sétimo dia Com a presença de todos, pude me despedir de meu filho Muita carinhada Obrigado pelos telefones, Emaíus, com palavras de consolo e coragem Nos seus últimos meses, dias, momentos e finais de vida Levamos a ele muita alegria, conforto, emoção, irmandade, espiritualidade e, acima de tudo, muita felicidade O corpo de Rodrigo Macedo foi cremado Infelizmente, amigos da história, nós perdemos Rodrigo Macedo em 2016, aos 42 anos de idade Vítima, então, de esclerose múltipla Este foi o vídeo de hoje Obrigado pela companhia Obrigado por compartilhar este vídeo Você já sabe, não é? Estou indo embora Mas eu voltarei Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir